Eu, aproveitando a casa hoje, que está cheia, também fazendo um convite para todos os senhores e para os vereadores que aqui estão presentes, para o dia 29. Dia 29, terça-feira que vem, às 9 horas, estaremos fazendo uma caminhada, assim posso dizer, e quero fazer o convite a todos os vereadores que, às 9 horas da manhã, estaremos fazendo esta caminhada, saindo da frente da Câmara de Vereadores, até a Praça Anjo Piazeira, onde estaremos mostrando e sentindo na pele, assim como eu posso dizer, com relação à caminhada com as pessoas portadoras de deficiência física. Estaremos, neste dia, levantando uma bandeira e levantando para toda a sociedade que realmente precisamos ter acessibilidade cada vez maior. Segundo as minhas pesquisas, que eu fiquei conversando com várias entidades de Jaraguá do Sul, nós temos hoje, em Jaraguá do Sul, aproximadamente 2 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Só cadeirantes, nós podemos ter certeza hoje, nós temos 380 pessoas com deficiência de mobilidade de locomoção. Nós temos aí uma quantia bastante grande, que nós vimos aí, falado já pela vereadora Natália, 1.080 pessoas portadoras de audição. E, nesse sentido, nós seguimos com pessoas com deficiências visuais. Então, nós queremos, neste dia 29, às 9 horas da manhã, fazer essa caminhada, mostrando para toda a sociedade que nós precisamos fazer uma cidade mais acessível. Esse é o pequeno gesto que nós estamos fazendo, e nós vamos continuar a trabalhar, lutar para que a nossa cidade, daqui a alguns anos, seja uma das mais acessíveis do nosso Estado. Nós queremos pensar nisso, e vamos lutar para isso. Então, eu faço o convite a todos os vereadores. No dia 29, nós estamos providenciando 11 cadeiras de rodas para os nobres vereadores, que queiram realmente sentir, porque muitas vezes, por nós, passa despercebidos, esses obstáculos nós temos. Uma calçada, uma passagem na faixa elevada ou pintada, faixa de segurança. Nós temos, assim, travessias do trilho. Nós temos, assim, acesso às lojas. E, assim vai, uma infinita dificuldade que têm essas pessoas. Então, eu faço o convite. Então, seria isso que eu queria falar para os senhores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.